Um sábado, um sábado, um sábado, um sábado desce, uma lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer do estresse que a semana teve Hoje é bailão emenda do Marinho Um sábado, um sábado, um sábado, um sábado desce, uma lua desce Todos os caminhos te levam a favela Tá esquecido e espécie na semana teve Hoje é bailão e meu dado na eve Hoje é bailão e meu dado na eve Hoje é bailão e meu dado na eve O chapa não desce, uma lua desce Todos os caminhos te levam a favela Tá esquecido e espécie na semana teve Hoje é bailão e meu dado na eve Final de semana eu tô na eve Final de semana eu tô na eve De bala com a ave na cara De boa na fonte, na bala, sarrando as vinas, muito coisa Final de semana eu tô na eve Final de semana eu tô na eve De bala com a ave na cara De boa na fonte, na bala, sarrando as vinas, muito coisa Final de semana eu tô na eve Final de semana eu tô na eve De bala com a ave na cara Demora a frente da palácia quando dormindo a muito cuê Fica no cemônio, eu tô na rede Fica no cemônio, eu tô na rede Sabo, 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 sabadão desse um a lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o espreze que a semana teve Hoje é bailão e meia dada na rede Hoje é bailão e meia dada na rede Hoje é bailão e meia dada na rede Sabadão desse um a lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o espreze que a semana teve Hoje é bailão e meia dada na rede Final de semana eu tô na rede Final de semana eu to na rev De bala groove na cara, de bone a fonte na balança Roda nas vinas muito coisa Final de semana eu to na rev Sou DJ Rodrigo Campos, que balança os paredões Gente, calma, calma, calma